Mobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil para vocês E dessa vez vou apresentar um carro que não é meu, mas que eu vi uma excelente oportunidade para quem quer um carrinho bom, barato e para restaurar e com pedigree, porque é um Passatinho TS E no preço hein gente, então já deixa o seu like, comenta dizendo o que você está achando E principalmente inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber os vídeos e notificações do nosso canal Classic Car Brasil Bora lá ver o Passatinho Galera, seguinte, esse carrinho não é meu, é de um amigo meu, é um Passatinho TS1981 que vocês estão vendo aqui Eu vi um potencial nesse carro e também ele tem um preço muito bacana Então vou mostrar para vocês, é um carro para ser restaurado, porém o preço dele está muito bom Vou mostrar para vocês aqui, é um Passat TS Com rodinha Orbital Aero 14, pneu meia-vida Ele está na cor verde regata, que é do Gol GTI mais novo E ele era um outro verde, um verde mais claro, que o menino que era o dono dele falou E tá pessoal, ele não tem túnel trincado, não tem assoalho podre, nada Ele precisa dar uma reforma de novo, porque ele está soltando umas bolinhas em alguns lugares Ele tem alguns detalhezinhos aí, precisa fazer o interior dele também de novo Mas ele é um carro muito legal, e ó, que legal Tem farolzinho CBE, tá vendo o embleminha do TS O carrinho é bem bacana pessoal, mas bem bacana mesmo Tem o potencial para ser restaurado E aí ó, os banquinhos aqui, acho que é de Gol O cara fez uma capa, tirou os encostos aqui Tá aqui ó, o tetinho novo O volante é novo também E o painel tem, tá meio zoadão aqui, o certo é trocar o painel Porém, os relógios ali ó São originais do Passat TS Aí ó, com o contagiro no meio Velocímetro né O volante é novo, ó, o volante 4 bola Não, acho que não é do Passat TS esse volante né E galera, ó Carrinho bem legal, bem, tipo assim, o cara quiser dar um rolê Ele pode sair andar, curtir, que ainda tá bonito o carro Só que é um carro pra ser restaurado, tá A traseira dele aqui é boa Ele já foi feito um servicinho por dentro ali, normal Todo carro antigo tem isso Ele precisa de restauro Galera, 14 mil reais 14 mil reais sem choro Faz o Pix pro cara Se interessar, me chama aqui no WhatsApp Que eu passo contato do cara, vocês combinam com ele Plaquinha de Apucarana, de muitos anos atrás A placa dele é de Ó, 91 galera É a primeira placa cinza Depois de placa amarela Carro que foi da região aqui muitos anos E aí tá aí ó Um Passat TS, tem pedigree É um TS de documento Então fala sempre Ah velho, quanto que custa um Passat Galera, só um documento, uma carcaça Você vai pagar 10 conto hoje Pra reformar o Passat Esse aqui tá andando Mecânica 4 marchas original Motor 1.6 é gasolina Abre o cofre pra nós ali Mostrar o cofre pra vocês aqui O carrinho é legal galera É legal mesmo Aí galera, a frente é boa Não é original né De... Ah, capelzinho original Não sei o que e tal Aqui até tá bacana Os paralama tão bacana Não é podre, não é nada A longarina tem uns capelzinho Que já foi feito Coisa de muitos anos né Esse carro nunca passou por uma restauração Provavelmente cataram ele Só reformaram Fizeram alguma coisa ali Outra aqui O que tem que fazer nele É restaurar de verdade É um carro que tem pedigree Quanto custa um Passat TS Hoje restaurado Uma fortuna Não é menos de 50 mil Muito mais né Então... Então é isso pessoal Se você tiver interesse De comprar um Passat TS Pra fazer E quiser ir curtindo um tempo ainda Com o Passat Sem precisar reformar Ah, vou curtir o carro Aí vou andar com o carro Dá pra andar com o carro Curtir, não tá podre Não tá túnel quebrado Nada Então... Pessoal 14 mil reais Dinheiro de pinga Dinheiro de pinga Aí se o cara quiser falar Ah, parcela no cartão Marias, igual você faz Meu, o cara é inimigo nosso aqui Eu passo a maquininha lá E você paga o juro Da antecipação do cartão Ele pega o dinheiro dele à vista E fica tudo certo Tá bom? Se você tiver interesse Me chama aí no número Que vocês sabem que a gente tem Muito obrigado a todos os caras Até o fim do vídeo Fica com Deus Um abraço Fui Tchau 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 Tchau